Graças a Deus Sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores Porque o Espírito Santo tem nos guiado, ele tem nos ajudado E nós sabemos que tudo que acontece, acontece para o bem daqueles que amam a Deus Então eu te convido nessa manhã Vamos fechar os nossos olhos E vamos fazer uma breve oração Pai, obrigado Espírito Santo pela tua presença Obrigado Pai, porque em tudo nós podemos sentir, Senhor, que tem a tua mão, que tem o teu mover, Pai Agora Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor Venha, Senhor, no nosso meio Tu és a pessoa mais importante desse lugar, Senhor Tu és, Senhor, o nosso amado, Senhor Tu és tudo que nós precisamos, Senhor Tu és, Senhor, o amado da nossa alma, Pai Por isso, Senhor, nós te convidamos, Senhor Vem, Pai Vem, Senhor, vem, Pai Vem, Senhor, aqui neste lugar, Senhor Que a tua milícia de anjos, Senhor, possa estar, Senhor, sobrevoando este lugar Posso estar caminhando aqui dentro, Senhor Posso estar, Senhor, abrindo o coração, abrindo a mente, Senhor Pai, querido, eu me entrego a ti, Senhor Que de mim mesmo não tenho nada a querer ser, Pai Mas, Senhor, em tudo posso naquele que me fortalece Tu és bem-vindo, Espírito Santo Eu te digo mais uma vez que eu te amo, Espírito Santo Que nós precisamos de ti Tu és bem-vindo neste lugar A casa é tua, Senhor Toma, Senhor, teu trono de direito aqui, Pai Toma, Senhor, a nossa mente, nosso coração, a nossa boca, Senhor Os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai Guarda aqueles que ficaram em casa, Senhor Nós amarramos, Espírito Santo, toda hoste do infernal Nós amarramos o mundo espiritual, agora toda a corrente, Pai Nós amarramos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que veio para nos impedir, Pai Correntes e cadeias são cortadas, são quebradas nesta manhã, Pai Porque nós sabemos, Senhor, que algo grande tu tens para nós E por isso nós nos entregamos, Senhor E te dizemos que tu és bem-vindo, Espírito Santo Eu te amo, em nome de Jesus, amém E graças a Deus, glória a Deus Vamos nos assentar? Vocês podem se assentar? E quando a pastora me convidou para me trazer uma palavra Eu já digo, ó, mas meu negócio não é muito pregar Eu gosto mais da parte do ensino, da parte de estar mais dando uma palestra Que é o que nós fazemos ali na nossa congregação Nós somos líderes de uma congregação ali em Parumbé, Amadorira do 3R Onde, por misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos abençoado de estarmos servindo naquele lugar Somos mordomos à mesa do Senhor, de estarmos servindo o nosso povo ali Então o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado E eu sou dirigente do Silvio de Oração ali também E a gente está sempre tentando inovar, né? Porque nos dias que a gente vive hoje, a gente tem que nos firmar no Senhor Nós temos que estar aprendendo no Senhor cada vez mais Porque não é fácil Ontem eu estava falando com um líder de jovens nosso lá E eu disse, não é fácil ser jovem hoje, né? E não é fácil ser uma obreira hoje Não é fácil ser mulher hoje Não é fácil, porque no mundo em que nós vivemos É difícil a gente estar casado, né? É difícil a gente criar os filhos Então o Senhor, Ele tem nos dado graça e sabedoria Nós que estamos, somos uma mulher E o título da minha palestra hoje de manhã é A Mulher e o Ministério Cristão Porque nós hoje, nós temos que estar apto ao Ministério Nós temos que trabalhar no Ministério Nós temos que ir de mãos dadas Eu sempre digo que na igreja nós somos anjos de uma asa só E anjo de uma asa só, ele não voa Ele tem que estar abraçado no outro anjo Para ter a outra asa dele para estar voando E assim é eu e você Assim é você e a pastora de vocês Vocês têm que sempre andar abraçados Têm que sempre andar junto Para vocês estarem conseguindo fazer a obra de Deus Né? Pode ir mudar para outra? A Mulher de Deus é aquela que um dia aceitou o Senhor Jesus como Salvador Tornou-se uma nova criatura Deseja viver de dedicação à obra de Deus Por isso ela deve ser uma pessoa realmente transformada Cheia de Espírito Santo Obediente à palavra de Deus Que exige dela entre outras características que nós vamos ver agora Para recebermos o ministério de Deus Em cima de tudo devemos viver intimidade e comunhão com Deus Amar umas às outras, uns aos outros Dessa forma Deus revelará por qual ministério ele deseja operar nas nossas vidas E na Bíblia nós encontramos mulheres operando pelo Espírito Santo em diferentes ministérios Às vezes você acha que você Ah, mas eu não sei fazer nada Você sabe orar? Você sabe interceder? Ah, mas eu não gosto Ah, mas eu isso Não, irmã O Senhor tem um ministério destinado para ti O Senhor tem um serviço na casa do Senhor Na casa do Senhor nós sempre vamos ter um trabalho para fazer E é o ministério do Senhor O ministério mais lindo que eu estou descobrindo agora E é uma necessidade nossa É oração Gente, eu estou apaixonada pela tal oração Eu confesso, eu não orava muito antes E porque nós morávamos lá em Tramandaí Lá na igreja do meu pai E pai é pai, né? Se o trabalho não desse muito certo Ah, é a filha do pastor Se eu fizesse uma coisa errada Não, deixa aí a filha do pastor Só que o Senhor nos joga na cova dos leões E Ele passa na cova dos leões conosco, né? Ele atravessa, Ele passa aquela noite conosco Então, quando nós viemos embora para cá E eu me dei conta que era tudo com nós Eu disse, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vi uma mulherada também lá E eu disse, meu Jesus, tudo mais velho do que eu Tudo experiente Eu disse, meu Deus E Deus sempre coloca anjos no nosso caminho E Deus colocou um anjo na minha vida Que se chama Tia Jura A irmã Jura E a irmã Jura, ela é uma mulher de oração A irmã Jura, quando eu tiver a idade dela Se eu conseguir fazer a metade do que ela mesmo faz Ela faz os sete dias da primeira Às sete de madrugada Às quatro às cinco Oito horas da manhã já está de pé E ela não pode o dia inteiro Na quarta-feira, ela orou de madrugada Às quatro às cinco Às oito horas, ela já estava na igreja orando na minha média Às dez, ela já pega o ônibus e já vai para as sete Porque tem a tarde para ver as sete Ela fica orando de inteiro culto Elas comem só umas roupinhas Porque elas estão em consagração E de noite, ela chega às cinco horas da tarde Lá na casa dela Que ela mora, a gente lá do mesmo par E às oito horas, ela está de novo lá na igreja E das quatro às cinco Ela às vezes está ligando Acorda Ruth, acorda Cleber Que vocês já estão passando o horário Eu disse, meu Deus do céu Mas o que é isso? O segredo é a oração Antes de orar aquela uma hora Para mim, eu começava a orar E daí eu meio que dormia já Eu começava que nem aquela oração Senhora, vocês são meus pecados Meus pecados, vocês são E já Agora eu começo a orar Daqui a pouco eu vejo o Cleber Já levantou para cantar E está cantando Mas já passou uma hora E o poder da oração Quando vocês descobrirem Algumas irmãs já devem ter descobrido Se não todas O poder da oração é magnífico Quanto mais você ora Com mais vontade Você sente de estar na presença do Senhor Porque parece que tudo se torna mais fácil Parece que tudo se torna menos difícil Tu tem aquela luta Mas aquela luta é menos difícil Nós estávamos sem líder de jovens Lá e semana passada Eu era líder Aí eu disse para os jovens Olha, tem um rapaz Que eu estou querendo trazer ele para a igreja Mas ele está lá no pastor Derli E daí a igreja teve aquela fusão Que a igreja fechou E passou lá para o 3L E eu reuni os jovens E disse Vamos lá de maldade E vamos orar Mas vamos orar com fé Que semana que vem Esse homem vai estar aqui Que Deus vai fazer alguma coisa E ele vai vir no culto Domingo ele apareceu no culto E eu disse Que eu preciso de ti Vem cedo, somos jovens Aí ontem ele apareceu lá Já dirigiu o culto para mim E já disse Não, irmã, senhora, não quiser Eu vou trabalhar com vocês Eu disse Meu Deus Agora que é o poder da oração E quando a gente descobre O poder da oração Tudo fica mais fácil Então se você acha Que você não tem Se você acha que você Ah, eu não sei Eu não sei Pregar Eu não sei cantar Gente, a gente não é Jesus não chamou Grandes pregadores Jesus chamou Testemunhas Jesus não disse Ir de por todo mundo E anunciar o evangelho Grandes pregadores Não Jesus disse Ir de ser de minhas testemunhas Com a sua vida Você tem que testemunhar O que o Senhor fez Na tua vida Você tem que contar Os testemunhos Para alimentar a fé Da outra irmã Você tem que contar O testemunho Para o teu vizinho Para a tua vizinha Porque vai ser alimentada A fé dele No antigo testamento Temos a Miriam Que ela foi dirigente Do louvor Temos a Débora Que ela foi a profetisa E juíza Temos a Uda Que ela foi profetisa No novo testamento Temos a Ana Temos a mulher samaritana Que ela sustentava Financeiramente O ministério de Jesus Porque nós precisamos Dessas pessoas Que façam isso também Daqui a pouco Você não sabe Pregar Você não tem coragem Muitas têm vergonha De estar aqui Eu sou uma pessoa Bem sem vergonha Então eu gosto De estar falando Mas confesso para vocês Que pegar o microfone Para mim Sempre é um desafio Porque Eu sempre falo Todo mundo acha Daqui a pouco Ah, porque meu pai Prega bem A minha amagraça Prega bem O meu marido Prega bem Daqui a pouco vão dizer A Ezra Que é minha prima Também prega bem A pastora prega bem Eu disse Meu Deus do céu Daqui a pouco vão achar Que é um prego também Então eu sempre Fico naquela pressão Mas graças a Deus Que o Senhor Tem nos dado Graça para isso Mas daqui a pouco Você diz Senhor Eu só tenho dinheiro Daqui a pouco Você pode achar Que dinheiro é muita coisa Mas o dinheiro Sem a saúde Sem Jesus Não é nada A gente pode ter saúde A gente pode olhar Para essas pessoas Que são famosas Que a gente vê na TV Eu sempre pego Aquele exemplo Daquela dupla Do Leandro e Leonardo Como tinha dinheiro Mas o dinheiro Não pode salvar A vida deles O dinheiro Não pode dizer Que é para aquela mãe Não enterrar o seu filho Quantos outros Que a gente vê Que morre Eles só tem dinheiro E o dinheiro Para nós hoje Infelizmente Ele é o combustível Que move o mundo Mas daqui a pouco Que nem a mulher Samaritana A mulher samaritana Via Não Era mulheres Que sustentavam O ministério De Jesus Aquela mulher Que fez aquela casinha Para o quartinho Para o profeta Ela tinha dinheiro Mas ela não tinha um filho Que ela tanto queria Então daqui a pouco Ela foi E ajudou financeiramente Ajudou ele Deu um quartinho Para ele Estava sempre ajudando O ministério E o ministério De Jesus Foi marcado Por muitas mulheres Como Jesus ama As mulheres O ministério Do Senhor Sempre teve uma mulher Por onde ele passava Tinha uma mulher No caminho dele Então nós somos Abençoadas Nós somos Amadas do Senhor Nós somos Queridas do Senhor Então o Senhor Ele tem cuidado Das mulheres E Tinha a Lídia Que era pregadora A Priscila Que ensinava E daí tinha Entre tantas Outras mulheres Como desenvolver O ministério Concedido Por Deus O ministério Cristão É mais um dos Presentes Que Deus nos dá E alguns itens Que devemos Considerar Para um bom Desenvolvimento Do serviço Do Senhor Do serviço De Deus E para nós Podemos exercitar O ministério Para nós Estarmos ajudando Dentro da igreja Vocês estão dentro Vocês têm Uma cidade Aqui né Vocês têm Um campo maior De estar se trabalhando Tem trabalho Para todo mundo Tem trabalho Na igreja Para todo mundo Então se cada uma De vocês Se desfuser A taxa Se dando um chacoalhão E dizer Não 2017 Para mim Vai ser diferente 2017 2017 Eu vou ser A asa Da pastora 2017 Eu vou estar De lado Com as irmãs Do serviço De oração 2017 Eu quero Fazer diferente Meu pai Sempre disse Uma frase Para mim Porque eu casei Melitardo E eu sempre Dizia Pai Mas será que Eu não vou casar Eu vou ficar Para a tia E ele vem assim Trabalha na igreja Minha filha Enquanto você Trabalhar Para o Senhor O Senhor Vai trabalhar Para ti Vai te dar Um marido Enquanto irmã Tu estiver Trabalhando Com o Senhor Te dedicando Teu tempo O Senhor O Senhor Vai estar entrando Dentro da tua casa O Senhor Vai trabalhar No teu marido O Senhor Vai trabalhar No teu filho Porque nada Que nós façamos Para a obra Do Senhor Ela é em vão Nós temos Uma recompensa Porque se nós Não vimos Essa recompensa Aqui na terra Nós vamos ver A recompensa No céu Se nós Não chegarmos A colher Os frutos Aqui Os teus Filhos Colherão Os teus Frutos Os teus Netos Colherão Os teus Frutos Quantos De nós Nós vivemos Em cidades Menores A gente pode Ver Mas quem é A fulana A fulana É filha Do ciclano A gente nem conhece O nome Da pessoa Não Ela é filha Do fulano Tu lembra Não O fulano É o neto Do fulano Mas ele Mas ele Pregar Mas o pai Ele já era Aqui na igreja Tu lembra Como eles se Converteram E daí É tudo uma coisa Assim Então são frutos Muitas vezes Você é fruto De uma oração De uma avó Você é fruto De uma oração De uma mãe Então para nós Estarmos num bom Desenvolvimento No serviço De Deus Nós temos Que ser humildes Nós temos Que estar dispostas A servir Nós somos servos Nós estamos Aqui servindo Nós que estamos À frente Do trabalho Nós somos Mordomos De vocês Nós somos Servos De vocês A mesa Que o Senhor Ela está colocada Mas nós Estamos aqui Para servir Vocês E é servindo Vocês Que o Senhor Está nos abençoando Está nos capacitando Porque o Senhor Nos capacita Para essa boa obra Nós temos Que ser submissas Né Eu sempre digo A gente é submissa A gente não é Boba Porque daqui a pouco O marido vai achar Você tem que ser submissa A o marido Tem que ser submissa Ao marido Mas você tem que ser Um apoio Para o seu marido Você tem que ser O esteio Da sua casa Você tem que ser Uma mulher sábia Nós sabemos Que aqui vocês Tem um trabalho Muito forte De casais Então vocês Tem que ser Aquela mulher Do provérbio Vocês tem que ser A mulher sábia Dentro de casa Mas vocês Tem que ter A submissão Dentro da igreja Vocês tem que Ombriar a causa Junto com os pastores De vocês E na igreja Devemos sempre Estar atentos Aos nossos líderes Nós temos Que ter amor Amor É o segredo Da comunhão União Que existe Dentro da igreja O maior amor É concedido E revelado À medida Que nos aproximamos De Deus Em santificação Nós temos Que amar Um dos outros Quando você vê Que a sua irmã Ela está Meia capengando Você vai lá E junta ela Pelo braço E começa a caminhar Com ela Porque a Bíblia Nos diz Que é melhor Serem dois Do que um Não é só Com marido e mulher Mas é com irmã É com pastor Daqui a pouco Você vê o pastor Aqui em cima O pastor aqui em cima Sempre rindo Sempre feliz Mas você não sabe As lutas Que a gente passa Dentro de casa Às vezes É luta É luta Luta Que tu vê que é seta Mas a gente tem que estar lá A gente tem que estar Firme e forte Não sei se você já virou Alguma figurinha no facebook Que está lá A pessoa Não É forte Eu entro E está cheio de faca Atrás das costas Das pessoas Então Você Tem que ter amor Você tem que ter amor Pelo seu pastor Pela sua pastora Porque Eles estão à frente Do trabalho Que não é nada fácil Muitas vezes Nós somos Incompreendidos Muitas vezes Nós somos Julgados Mas muitas vezes Somos levados A tomar certas atitudes Que na hora Como diz A palavra de Deus O que eu faço hoje Tu não entende Só amanhã Tu não vai entender Então daqui a pouco Você vê Ah não Mas tomou certa atitude Mas Na frente Você vai ver Nós temos que ter Uma vida em santidade Uma vida separada Das coisas que desagradam A Deus É essencial Que no fim Das nossas obras Elas não sejam Rejeitadas por Deus Irmãs Nós não podemos Perder a guerra Orando Muitas vezes Nós perdemos A batalha Orando Muitas vezes Nós perdemos E nós Dizemos assim Mas meu Deus Por que que isso Aconteceu Eu estava orando Mas muitas vezes Nós perdemos A batalha Orando Por muitas coisas Que às vezes Saem da nossa boca Sem a gente se dar conta Então irmã Não perca Sua guerra Orando Vigia 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 Porque muitas vezes Nós estamos de joelhos Mas o inimigo Muitas vezes não Todas as vezes Ele está trabalhando Lá fora Então não perca Sua guerra Orando O modo que nós Trabalhamos Revela a vericidade Da nossa fé Nós temos que ter fé Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Não podemos ser Obreiras Mulheres de oração Mulheres de Deus Se nós não tivermos fé E paz No nosso coração Visto que fomos Chamados A viver em paz Como membros De um só corpo Né Nós temos que Estar em paz Umas com as outras Né Não Temos que deixar As picuinhas de lado Temos que deixar Eu não gosto dela De lado Às vezes A primeira impressão Não é a que fica A primeira impressão Não é a que fica Às vezes Você pode olhar Para mim Eu não gosto dela Tem aquela cara cheia Geralmente me dizem Ela tem uma cara cheia Né Ela parece assim Toda exibida Toda não sei o que Mas depois que você Conversa uma vez Comigo Você vê que eu sou Esse amor de pessoa Né Depois que você fala Uma vez comigo Nesse hora Com a cara da Michelle Né Ela toda Bonequinha Né Assim Toda brincadinha Né E às vezes Você vê que ela Não é nada delicada Ela te enjuveca Daquele ali E faz ponte E não sei o que Né Ela é Ela é Ela é Braçuda Né A fortuda Né E Nós precisamos ser Proativas No reino do Senhor E muitas vezes Nós temos Reativas Nós temos Uma zona De conforto Que nós Ficamos nessa Zona de conforto Vamos mudar Pessoas reativas São aquelas Afetadas Por sentimentos Circunstâncias Condições Situações Físicas Outras pessoas Se o tempo Tá bom Se o pôr O júri está De bom humor Se o pneu furou Se o tempo Está chuvoso Sem se insatisfeitos E reclamam Da vida São capazes De se deixarem Afetar por coisas Tão pequenas E insignificantes Que perdem O tempo Precioso Da vida Perdem oportunidades Deixam De realizar Sonhos Chegam até Destruir Relacionamentos De tanto Que se concentram Detalhes Irrelevantes Não assumem Responsabilidades Utiliza-se De desculpas Cerca de circunstâncias Diversas Para justificar Seu fracasso Essa É um modo Que nós não queremos ser Nós não queremos Ser mulheres reativas O fracasso Não está No nosso vocabulário Nós somos Mulheres vencedoras Nós somos Lavadas Pelo sangue De Jesus Se não deu certo A gente vai Dar um jeito De dar certo E daqui a pouco O que é certo Para nós Não é o que está Na vontade De Deus As pessoas Agora vamos Para as proativas As pessoas Proativas Elas fazem A diferença Elas são Guiadas Por valores Não se importam Com a circunstância Com as variáveis Escolhem Responder Estímulos externos Com base Nos valores Com base Nas reações Momentârias Emoções Como raiva Ódio Orgulho Ciúmes Ela cria oportunidades Ela exercita Seu livre-arbítrio E sua autoconsciência Exercita a qualidade Para alcançar O sucesso Interage Com o outro Dissemina ideias Incentiva A criatividade E realiza Nós tivemos Exemplos de manhã Né? A professora de vocês É uma pessoa Próativa Se ela tivesse visto O pneu do carro furado Luciê Luciê Prova o pneu Para mim Ah mulher Né? Os homens Sempre falam assim Ah Aí eles até iam Né? Mas eles iam Iam com aquela Carinha deles Abençoada Né? Aí Ela Não Vou pegar o ventra Né? Pegou o ventra E foi E deu Quase tudo errado Se ela Cozou Na pessoa Ela dizia Não Por a opinião Ô Luciane Hoje não vou conseguir Te buscar Vamos deixar Para a próxima Né? Que na próxima Eu te busco Então Vamos deixar Para a próxima Então o Senhor Nos deu um exemplo Vivo Hoje Do que é Uma pessoa Próativa Né? Então nós estamos Aqui hoje Por causa Da proatividade Da pastora De vocês Né? Então que vocês Possam ser Próativas Que vocês Possam ver Que deu Errado ali Mas Uma solução Para que não Dê mais Errado Porque Eu ouvi uma pregação Essa semana De um amigo nosso Que Ele disse Ele disse Bem assim Que Ele não Ele ora Né? Pedindo para que Deus mude ele Porque se não Aconteceu na vida Dele ainda É porque tem Alguma coisa Ainda dentro dele Que não mudou Para que aconteça Aquela situação Muitas vezes Nós desejamos Uma bênção Do Senhor Mas E aquela Bênção Ela não Acontece Mas daqui a pouco Quando você Para para ver Você estava Preparado Para receber Aquela bênção? É Você teria Como receber Aquela bênção E ficar Abençoado Com aquela Bênção? Né? Daqui a pouco Nós passamos Lutas Nós passamos Um pouco mais De situações Para que nós Possamos estar Preparados Para receber Aquela bênção Pode mudar As pessoas Reativas Que é aquela Que nós Não queremos Ser Elas se ofendem Com facilidade A gente Que trabalha Na obra As irmãs Que são de A camisa Né? As irmãs Que trabalham No lanche Os irmãos Que estão Estacionando Os carros É Né? Ofendem-se Com facilidade Elas sempre Culpam Os outros Elas arrumam Desculpa Para jogar Curva Nos outros Elas ficam Bravas E dizem Que Dizem coisas Que se arrependem Depois Lamentam Reclamam Esperam Que as coisas Aconteçam Assim Do nada Mudam Somente Quando Esta é a única Opção Quando ela Vê Mesmo Que Isso aqui É uma água Sem gás E ela estava Teimando Lá de baixo Do último banco Que era Com gás E ela chega Aqui e vê Perdem o controle De si mesmo Ficam concentradas No único problema E não saem disso Elas não evoluem Esse é o tipo De obreira E de mulher Que nós não queremos ser Nós não queremos ser assim Nós não nos ofendemos Com facilidade Senão a gente Não ia estar casado Né? Porque as vezes É tão difícil As vezes O marido Ele está ali E a gente E a gente Faz uma coisa Para agradar Onde eu fiz Uma comida Para agradar E o marido Deu tudo errado Aquela receita Jesus Depois eu tive Que ficar lá Misturando E dizia Tá bom né amor? Tá Tá bom Tá bom né? Se ele tivesse Dito Para mim Que não estava bom Eu ia me ofender Eu sei que Quando tu quer Fazer as coisas Para agradar E não dar certo Tu acaba te ofendendo Com mais facilidade E assim é na obra Do Senhor Daqui a pouco Você A japonisa Que está ali E tem aquela Criança abençoada Que ela corre No corredor E corre aqui na frente E a pastora Já senta de lado E fica te olhando E o pastor Já olha E já fica te olhando E daqui a pouco A pastora Vem que você Está lá na porta Bem Pela né? Aleluia Eu sei Porque as vezes Isso acontece comigo lá Eu lá Estou sempre No data show Que não apareceu Aí o abençoado Que quer ficar Naquele computador E eu estou lá E as irmãs Daqui a pouco Tem uma criança Correndo E eu faço assim E a criança Está correndo E a irmã está lá Prestando atenção No culto né? Glória a Deus E na reunião Os filhos Eu sempre digo Irmãs Quando vocês estão De escala Vocês podem ouvir A palavra Vocês podem Para glória a Deus Vocês podem dar Aleluia Mas presta atenção No povo Não fica virada Com o povo Fica virada Com o povo Presta atenção No povo Se tem uma criança Vai lá e pega Aquele abençoadinho Bem assim Que a mãe não vê Que tu apertou fortinho O braço dele Leva lá pra ela Porque as vezes A criança Meu Deus A criança vem E a criança passa E quem está falando Aqui em cima A gente não A gente que está Embaixo A gente não nota Mas a pessoa Perde Tudo desconto Perde A pessoa se perde Porque aquela criança Fica correndo pra cá Aquela criança Fica correndo pra lá Pega o abençoadinho Leva lá pra mãe Vamos pra escolinha Querido Vamos E as vezes Eu estou lá assim Daqui a pouco Eu chego no final do culto E eu disse Trezinha Tu não viu Aquela criança Correndo Pelo amor de Deus Ai Pastor Depois que eu fui ver Eu amei Mas quando eu vejo Que ela não vê Eu levanto de lá Pego a criança Coloco no colo E levo lá Puxo Aí Elas ficam olhando Eu disse Gente Eu perdi Porque vocês não fizeram nada Se elas Não fossem Abençoadas Elas iam se ofender Né E eu dizer Mas o que essa guria Está pensando Chegou ontem aqui Tem a metade da minha idade E quer ainda Né Dizer o que eu tenho que fazer Mas não Nós não somos pessoas reativas Nós somos prótivas Nós estamos aqui Para ser vindo nele E nós temos que ter Todo o cuidado Com o público O público é o altar santo Nós temos que ter cuidado Então daqui a pouco A gente Né Acontece o caso da criança Né A criança não tem É que nem sempre eu digo A criança não tem culpa A criança não tem culpa A criança Ela tem que vir Gostar da igreja Ela tem que vir E querer vir na igreja Para quando ela crescer Ela não vai se esquecer Por isso que a palavra diz Quantos de nós Quando éramos pequenas Não tinham uma japonisa Que dava um riscão na gente Porque a gente incomodava Até hoje a gente não esquece A irmã Nélia Lá na igreja É a que mais os jovens Lendo na irmã Nélia Ou se estão lá casados Lendo na irmã Nélia Porque a irmã Nélia Ela tem o surto Vai fazer E ela fica assim Só que ela pega a criança E faz Né Então todo mundo Lembra da irmã Nélia Né Então a irmã Nélia Ela é uma bênção Né Mas todo mundo Lembra dela Que ela pegava a criança Então a criança Ela não vai esquecer Só que essa semana Eu ouvi uma história Da minha irmã Eu disse Mas Sônia O que você está fazendo Vem na igreja? Ah Ele está metido com droga E há cinco anos atrás Quando ele veio na igreja Eu deixei ele sentado No primeiro banco E subi Na quarta-feira As japonisas Ficam intercedendo Do altar E A irmã fulana Estava de japonisa Na porta E mandou ele sentar Lá atrás Porque os filhos dela Queriam sentar ali na frente E nunca mais Ele voltou na igreja Nunca mais Ele quis voltar na igreja E isso Eu fiquei pensando E disse Meu Jesus Ensina a criança No caminho Que ela vai andar E quando ela crescer Ela não vai se desviar Mas se você Magoar uma criança Quando ela é pequena Na igreja Ela também Nunca mais Vai querer voltar na igreja Por isso que nós Temos todo o cuidado Com a nossa criança A criança está caminhando Claro A gente pega Leva Pede pro pai Mas nem que a gente Tenha que ficar Com ela no colo Lá na rua Mas a criança A tia Jorro Ela sempre diz Que o coração Da criança É de quem chegar primeiro E se a palavra Do Senhor Chegar primeiro No coração dela O coração dela Vai ser de Jesus Mas se o ódio Se o ódio Isso é margura Se o traficante Chegar primeiro No coração dela O coração dela Vai ser do traficante Então Que nós possamos Estar sempre trabalhando Sem nos ofender Quando a gente Dá uma puxadinha Culpam os outros Isso é muito fácil Eu não vou trabalhar Porque eu não gosto da Michelle Não adianta Não vou com a cara da Michelle Eu não vou com a cara Da Rosane Não gosto da Rosane Não vou fazer O curso de casados Para sempre Porque eu não gosto da Rosane Não vou com a cara dela Né? Mas na verdade Não é tu Que não gosta dela Daqui a pouco É aquele espírito Que ainda Tá Te cutucando Que não gosta dela E não quer que tu seja Liberta Através da vida dela Então Que nós possamos Parar de culpar Os outros Paramos de ficar brava Daqui a pouco A gente diz Coisas que a gente Não quer E da nossa boca Tem que sair bênção Da nossa boca Não pode sair uma opção Da nossa boca Tem que sair bênção A gente tem que abençoar Né? E Não podemos esperar Que as coisas aconteçam De graça Não podemos perder o controle E não podemos ficar Concentrados no problema Teve problema Resolveu problema Muda Vira página Né? As pessoas proativas As pessoas proativas Ela pega o problema E usa com o pensamento Racional Pra resolver Ela vê sempre as possibilidades Ela torna-se Uma agente De mudanças Trabalha com o que lhe resta É que nem a gente Quando tá meio apertado Em casa, né? Quem aqui nunca ficou Meio apertado Em casa? Ah, não tem carne Mas tem ovo Né? Então o arroz com ovo Ele é tão bom Se não tem carne Só tem arroz e feijão Meu Deus do céu Daquele arroz e feijão Tu faz o arroz Tu faz feijão Aí tem uma farinha de pandioca Tu faz um reviradinho ali Tu faz uma coisinha ali E já tem Daí tu vai lá na horta Tu planta couve Tô dizendo isso Um banquete em casa Né? Então a gente Essa é a pessoa proativa Né? A gente tem que parar de reclamar Porque nem sempre Às vezes as coisas Elas não vão ser 100% Então você trabalha Com o que você tem Você modifica o ciclo das coisas Sabe que pode fazer Você sabe que você pode fazer Você sabe que você pode trabalhar Na obra do Senhor Você sabe que você pode fazer Alguma coisa pra Jesus Lá ela entrava Daí tem a irmã Dolfira Ela sempre tem folheto Na bolsa dela Onde ela tá Ela entrega o folheto E se ela tá visitando Um hospital E que morre alguém Ela pergunta Você já tem pastor Pra fazer o velório? O meu pastor faz velório O pastor Paulo Que é o meu pai Ela já assim ó Ela contrata o pai Com todos os velórios Que tem na capela Ela chega na capela Pra perguntar Se tem pastor Pra fazer o velório E é um jeito Que ela acha De evangelizar Né? Adotar uma postura proativa É muito mais do que Simplesmente ter iniciativa Significa acima de tudo Reconhecer a responsabilidade Sobre a própria vida Deixando de culpar a Deus Deixando de culpar os terceiros Ou o destino Ou o destino das nossas falhas Das nossas omissões E das nossas incapacidades Você é uma vencedora Você é uma pessoa proativa Né? A diferença De uma pessoa proativa E uma reativa É a atitude Em relação às circunstâncias Pessoas Oportunidades E desafios Irmã Tenha uma atitude Tenha uma atitude Em 2017 Tome uma atitude Em 2017 Se teu casamento Tá ruim Tome uma atitude Em ser uma esposa Melhor Daqui a pouco O problema Tá no seu marido Ou você acha Que tá nele Mas daqui a pouco Você vê O que você Tá fazendo de errado Mude Tome uma atitude Resolva ser diferente Resolva ser diferente Resolva ser uma obreira Melhor Resolva ser um membro melhor Né? Daqui a pouco Você só tá acertadinho Sabendo reclamar E os teus pastores Os obreiros Tão aqui se quebrando Pra dar o melhor pra você E você tá sempre reclamando Para de reclamar Em 2017 Amada Começa a fazer uma atitude Ah, pastora Eu não gostei De tal coisa Eu não gostei Seja uma pessoa sincera Amiga da sua liderança Eu não sou um foquê Eu digo pra você Eu não sou um foquê Mas tudo eu conto Pra pastora ela Tudo Aconteceu tal situação Eu posso usar pra ela Ela assim, 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 assim Às vezes ela nem me responde Ela veja o que ela só lê Assim, assim, assim Falando, assim, assim Tudo eu conto pra ela Por quê? Porque ela é a minha líder Ela vai saber Como eu tenho que agir Naquela situação Então se você tá Numa situação Que você não sabe como agir Conta pra Michelle Conversa com ela Ela é tua amiga Ela é enviada de Deus Aqui pra estar te ajudando Né? Moisés Quando tinha que falar com Deus O povo não queria falar com Deus Porque era muito forte A presença de Deus O povo dizia Moisés Vai lá e fala com Deus Porque tu é o É o nosso representante Elas assim São representantes de Deus Aqui pra te ajudar Eles têm o poder Não Eles têm a bênção do Senhor Pra estar te abençoando A tua vida Leva eles na tua casa Pra orar Dá uma janta pra eles Honra eles Honra eles Daqui a pouco a gente Não tem o presente A gente não tem o dinheiro Mas a gente tem Um arroz com ovo Eles comem arroz com ovo Com vocês Mas honra os teus pastores Porque você só vai ter A bênção Você atrai Aquilo que você honra Se você quer ser uma pessoa abençoada Honra a tua igreja Se você quer ser uma pessoa abençoada Uma mulher destemida Honra a esposa do teu pastor Se você quer ser uma mulher forte Uma mulher guerreira Honra o teu pastor Honra É princípio de honra Daqui a pouco você tem Uma criação de galinha Dá ovo Traz uma dúzia pra eles Você vai ver Que a sua galinha Vai dar três vezes mais ovo Isso é princípio de honra Daqui a pouco você tem Uma loja E você Ah, não sei Vem aqui Vem orar na minha loja Dá um presentinho pra ela Você vai ver Que vai vender mais Eu tenho um testemunho Disso lá na igreja Eu tava precisando Uma mulher pra me ajudar A limpar a casa Porque menina A gente limpa 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 Nunca tá limpo Aí tinha uma irmã Lá Disse Irmã Vem me ajudar Eu te ajudo Cobro mais baratinho Quem sabe Não, pastor Eu vou lá Eu vou ter quatro casas Eu vou fazer Não, não foi lá E limpou Nunca Ela tava desempregada Nunca mais faltou emprego nela Agora eu te vou Eles dizem Não, vai lá me ajudar Muita Eu não posso Eu trabalho até sábado Nossa Eles pegaram 90 clínicas Pra fazer a instalação elétrica E ela virou ajudante Do marido dela Você tá desempregado Vem aqui na igreja Lá na igreja A gente tá em obra também As pessoas desempregadas Vão lá pra igreja Começam a trabalhar Na outra semana Tô de emprego Tem um pedreiro lá O Jeremias Que ele chega no clébio E diz Ô pastor Eu tô sem emprego Deixa eu fazer qualquer coisa aí Que no outro dia Já me aparece serviço Aí o clébio vai Vai fazer No outro dia ele Ô pastor Não vou poder mais Porque o serviço apareceu É a fé da pessoa Né Então você É a Ou da sua igreja Né E agora eu vou Deixar Pra não ficar Só nas minhas palavras Eu quero falar Com vocês Sobre Atos 9 36 Sobre uma mulher E havia Jope Uma discípula A única mulher Chamada de discípula Na bíblia Chamada Tabita Que traduzido Se diz Dorcas Ela estava Cheia de boas obras E esmolas Que faziam E aconteceu Que Naqueles dias Ela ficou enferma E morreu E tendo a lavado A depositar Em um quarto alto Dorcas É a única mulher Mencionada Nas escrituras A quem se aplica A forma feminina Da palavra discípulo Isso Entretanto Quer dizer Não significa Que ela não tenha Ocupado Uma posição Especial Na congregação A história de Dorcas Ela era uma mulher Ontem até Estava ouvindo Uma mensagem Sobre Dorcas A Isa Reis Pregando Que Dorcas Era uma mulher rica E ela tinha um dom Com as mãos Ela morava Na cidade de Jô Que era uma cidade Marítima E tinha um porto Naquela cidade Então ali Ela via Muitos homens Partirem E Geralmente Os marinheiros Eles não voltavam Para casa Morriam em alto mar E deixavam Suas esposas Viúvas E carentes Ficavam ali Na cidade E ela vendo Tudo aquilo ali Que as pessoas Mulheres Ficavam carentes Ficavam necessitadas Ela vendo Tudo aquilo ali Ela decidiu Fazer roupas Para doá-las Ela fazia Túnicas Para doar Aquelas mulheres Enlutadas Né E Aconteceu Que um dia Ela cresceu E ela veio morrer E Chamaram Pedro E Pedro Foi lá Se ajoelhou Orou com ela E ela viveu E continuou Fazendo a obra Do Senhor E O que Dorcas Tinha Ela tinha Apenas Uma agulha Né Naquela época Não tinha Máquina de costura Ela fazia As roupas Na mão E com agulha E através Daquela agulha Daqueles tecidos Ela vestia Muita gente E Dorcas Trabalhava Na congregação De Jope E Ela fazia Túnicas E vestidos E agora Nós Que somos Obrezas O que Que nós Estamos fazendo Na obra Senhor Hoje Nós temos Bem mais Recursos Que Dorcas Naquela época Nós temos Bem mais Recursos Do que Ela fazia Naquela época Então Daqui a pouco Você acha Que você Que você Não tem Mais Mas se Você Tem Um Talento Esse Um Talento É o que Você precisa Para estar Fazendo Alguma coisa Para o Senhor Você tem Um Talento E é isso Que Deus Necessita De ti Porque Porque quando Chegar Naquele dia O Senhor Ele vai Cobrar Que nem Na parábola Dos Talentos O que você Fez Com seu Talento O que você Fez Na minha obra Então Que você Possa Nessa manhã Está Fazendo Alguma coisa Está Se colocando A disposição Que nós Possamos Também Sermos Chamadas De discípulas Eu quero Ser chamada De discípulas Do Senhor Porque discípula É aquele Que segue É aquele Que quer Ser parecido E eu quero Ser cada dia Mais parecida Com o Senhor Né Não coloca Limitação No teu Deus Irmã Não coloca Limitação No que tu Podes fazer Para Deus Não coloca Limitação Deixa Deixa Deus Te usar Deixa Deus Te usar Na obra De Então Ocorreu Que No decorrer Dos versículos A Dorcas Morre A Dorcas Morreu Só que Elas lavaram A Dorcas Como diz ali Aconteceu Botaram lá No quarto Para velar E daqui a pouco Disseram Mas quem é Que vai velar A Dorcas Eu na minha Concepção Como todo mundo Sabia que Pedro Estava por ali Perto Disseram Chama lá O Pastor Pedro O Pastor Pedro Era discípulo De Jesus Também E se ela Era discípula Ele certamente Conhecia A Dorcas Aí foram lá E chamaram Pedro Né Chamaram Pedro Para fazer O velório De Dorcas Vamos dizer assim Aí O Pedro Chegou Olhou Foi no quarto E no quarto Certamente Estava cheia Cheia de mulher E conta a Bíblia Que Pedro Chegou naquele quarto E as mulheres Começaram a dizer Olha só Esse vestido Foi ela que fez Essa roupa Foi ela que deu Se fosse Nos dias de hoje As irmãs Que trabalham Com a assistência social Olha só Ela me dava Sacola econômica Todo mês Ela ia lá E me ajudava Com um pouquinho Todo mês Ela ia lá E me dava Uma roupinha Com meus filhos Todo mês E agora Quem vai nos ajudar? E agora Ela estava morta Mas Muitos de nós Muitas vezes Estamos mortos Né? Estamos mortos Espiritualmente Estamos mortos Na nossa fé Estamos mortos Às vezes No nosso relacionamento Estamos mortos Não querendo fazer Mais nada Às vezes Parece que chegou No fim de tudo Eu vou ir na igreja É a última vez Eu não quero mais saber De igreja Eu não quero mais saber De fazer a obra de Deus Eu não quero mais saber De trabalhar Eu não quero mais saber De estar casada Com esse homem Eu não quero mais saber De nada E muitas vezes Nós estamos assim Nessa situação Nós não temos mais vontade De fazer nada Mas eu tenho uma palavra Para te dizer hoje Naquele dia Pedro estava representando Jesus E hoje nós não temos Pedro aqui Mas nós temos Jesus Jesus está chegando aqui Jesus está aqui Jesus está pronto Para te ajudar Jesus está pronto Para te ressuscitar Essa manhã Jesus está pronto Para ressuscitar A tua vontade De viver A tua vontade De estar em casa Com teu marido Porque muitas vezes Nós chegamos Na situação Que não temos nem vontade De ir para a nossa casa Mas Jesus Hoje Ele está aqui Ressuscitando A tua vontade De trabalhar Na obra do Senhor Ressuscitando A tua vontade De voltar a falar Línguas estranhas Ressuscitando A tua vontade De cantar no coral Ressuscitando A tua vontade De cuidar Da tua família Ressuscitando Aquilo que estava Morto Dentro de ti Alguma coisa Morta Dentro de ti Nessa manhã Que o Senhor Precisa ressuscitar Começa a pedir Para o Senhor Começa Começa a botar Em ação A tua fé Porque o teu Salvador chegou O teu Salvador Está aqui Para te dar Nessa manhã Aquilo que você Necessita Para recuperar O que você Perdeu Dentro de casa Que nem a mulher Da dracma Perdida Né Há esperança Para a tua vida Nessa manhã A esperança A esperança Do Senhor Chegou Então o que que acontece Pedro manda Todo mundo Sair daquele quarto Sai Sai todo mundo Sai todo mundo Né Ele deve ter Dito Meu Deus do céu Essa mulher Ajudava tanta gente Essa mulher Trabalhava tanto Muitas vezes Você quem sabe Trabalhou tanto Na obra do Senhor Fez tanto Para Jesus E hoje Se acha Desanimado Se acha morto Então Pedro Mandou todo mundo Embora Ficou lá no quarto Aí sabe o que que Pedro Fez Pedro Pedro se ajoelhou E orou Você tem se ajoelhado E orado Você tem se ajoelhado E orado Muitas vezes Falta uma atitude Nossa Nós somos mulheres Proativas E a diferença De uma mulher Proativa De uma reativa É a atitude Então nessa manhã Que você toma A atitude Resolva ter Uma vida de oração Resolva ter Uma intimidade Com Deus Tá ruim Você não pensa Que nesse mundo Que nós vivemos A situação Vai melhorar A situação Vai piorar Porque a vida Do Senhor Está próxima E é sinal Dos últimos tempos Da igreja Aqui na terra Irmã O céu Ele não é Lábalia É difícil Para a gente Morar no céu Você tem que Trabalhar Você tem que Lutar Para morar no céu Irmã Esses dias Que tem feito calor Eu tenho dito Jesus querido Eu vou lutar Pela minha salvação Porque se aqui Para o pé Quente desse jeito Mas é no inferno E o resto Da eternidade Irmã Nós temos que lutar Pela nossa salvação Então comece a orar mais Comece a jejuar mais Comece a se entregar Mais ao Senhor E Pedro orando Ele orou ao Senhor E disse Tabita Levanta-te Tabita Levanta-te Vamos Todo mundo diz Eu vou contar até três E todo mundo diz O seu nome Para mim Um Dois Três Levanta-te Eu te sinto Essa manhã Levanta-te Levanta-te Que você possa Sair daqui Essa manhã Marchando Que você possa Sair daqui Essa manhã Sendo a asa Do seu pastor E da sua pastora Que você possa Sair essa manhã Sendo Sendo Viva Daqui Viva E Pedro chamou As amigas Que estavam lá fora E Dorca Entraram no quarto E virou Dorca Viva E tomaram Aquela surpresa Quantas pessoas Estão loucas Para ver o teu fim Minha irmã Quantas pessoas Estão loucas Para ver o fim Da destruição Da tua família Então Minha irmã Te levanta Te levanta E causa Surpresa Surpresa Em quem quer ver O teu fim Diz Não inimigo meu Inimigo meu Tu não verás O meu fim Eu me levantarei Eu me levantarei Porque eu creio No Senhor Dos exércitos Eu creio No Senhor Dos exércitos Então eu peço Que você Feche o olho Agora neste momento Curva sua fronte Que você Se examine Se você Tem Tem sido Uma pessoa Que só reclama Se você Tem sido Uma pessoa Que vê dificuldade Em tudo Se você Tem sido Boas esposas Geralmente Nós somos Boas esposas Mas quem sabe Se a gente Tá picando Em alguma parte Que o Senhor Posso te revelar Se você Tem praticado Boas obras Se você Tem sido Somente Crente Ou você Tem sido Uma cristã De verdade Se a tua vida Tem dado Um bom testemunho Se você Tem ajudado O teu pastor A tua pastora Onde está Os teus talentos Minha irmã Onde está Os teus talentos Lá em Salmos 107 21 A palavra Nos diz Rendam graças Ao Senhor Porque a sua Bondade E as suas maravilhas Tem sido Na nossa vida O Senhor Tem sido Tão bondoso Por nós Ah Meu Deus Que tu venhas Nessa manhã Pai Buscar o nosso Louvor E a nossa Adoração Louve o Senhor Minha irmã Ele nunca Nos deixou Ele está aqui Nessa noite Para te erguer Mulher Te anima Te anima Segura a mão Do Senhor Nessa manhã Busque os dons Que você enterrou Aqueles talentos Que você enterrou Aqueles talentos Que você não multiplicou Onde que eles estão Persevera Né Chora na presença Do Senhor Chora na presença Do Senhor Irmã Começa A A ter uma vida De oração Começa a ter uma vida Com Deus E seja como Dorkas Dorkas foi uma mulher Que fez falta Que ela sabia Que o povo sabia Que ela ia fazer falta E de tanto Que ela ia fazer falta O Senhor teve misericórdia E ressuscitou Você vai fazer falta Você faz falta Para alguém Você faz falta Para Jesus Aquilo que você fazia E você não faz mais É o que está faltando Para Jesus E o Senhor Quer ressuscitar Essa manhã Te coloca de pé Te coloca de pé Vamos nos reunir Aqui na frente Venham todos Aqui para frente Vamos orar juntas Vamos orar juntas Eu quero fazer Um ato profético Nessa manhã Com você Quero fazer Um ato profético Eu via sempre Ser feito isso Lá no Lá do meu pai Lá na igreja E eu via Que isso sempre Dava um resultado Imenso Depois na igreja Pastor A gente coloca aqui No meio Vai ali no meio E todas vocês Vão abraçar A pastora Michelle Dizendo que vocês Ombreiam essa causa Com ela Que 2017 Você quer que seja Diferente Que você vai honrar Ela como mulher de Deus Que você vai honrar Ela como autoridade Ela é autoridade Espiritual Na tua vida Ela está te abençoando Ela vai te abençoar Nessa manhã Se você por acaso Tem alguma coisa No teu coração Que não te agradou Às vezes Na Michelle Peça perdão Ela não precisa saber Ela não quer nem saber O que que é Ela não quer saber Não interessa O que que é Mas abraça ela Pra você Pra ficar Melhor Então todas Vocês peçam perdão Vocês abençoem Peçam a bênção Dela na tua vida Que você vai ver Que a partir de hoje A bênção Na tua casa Vai ser diferente A tua vida espiritual Vai ser diferente Que você vai honrar Você vai ser O outro anjo Dela Você vai ser A outra asa Dela Você vai dar Abraçada Com ela E vocês vão estar Fazendo a obra Do Senhor Juntas Porque o reino Dividido Ele não subsiste Vocês têm que estar Na visão Que ele e o pastor Estão dando Pra vocês Porque é a visão Que eles recebem Do Senhor Eles são Moisés Na vida de vocês Eles sobrem um monte E Deus fala com Moisés E Moisés passa a visão Pro povo Então que vocês Possam estar trabalhando Unidas com a Michele Que vocês possam Ser cada vez mais unidas Porque a obra Do Senhor Precisa crescer A obra do Senhor Ela precisa descontar O Senhor Precisa da madureira E Itaquara O Senhor Precisa que a obra Do Senhor Seja levada Avante O Senhor Precisa de almas Não entere Teu talento Irmãs Por polícia Por bobagem Por aquilo Que você acha Chega de Astismo Na tua vida Em nome Do Senhor Jesus Em nome Do Senhor Jesus Eu vou orar E você vai abraçar A sua pastora Você vai dizer Que ama ela Você vai pedir Perdão pra ela Em nome Do Senhor Jesus Pai querido Teu celestial Eu te louvo Senhor Pai querido Essas mulheres Senhor Estão agora Pai Unidas Estão unidas Num só propósito Senhor Unidas Numa só voz Unidas Senhor Unidas Pai Abraçando a sua líder Senhor Para Senhor Que possa Espírito Santo Sermos Senhor Mulheres Abençoadas Senhor Pai querido Que qualquer coisa Senhor Que possa ter acontecido Seja perdoado Pai Senhor Que aqui o Pai Que magoou Nosso coração Senhor Ele venha Senhor A ser perdoado Pai Porque nós somos Mulheres abençoadas Pai Abençoa A nossa casa Senhor Abençoa Os nossos filhos Pai Pai querido Eu sou a nossa família Mães Tudo Senhor Pai querido Muda Muda Elas 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 De servir Pai Destruir venha, Senhor, como bálsamo, Senhor. Ele venha, Senhor, como a gota do teu sangue imaculado, Pai. Que ele venha para lutar, Pai. Que ele venha o Espírito Santo para renovar, Senhor, as costas das tuas filhas, Senhor, confiando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te louvamos pelo que tu fez aqui nessa manhã. Nós te agradecemos e nós te louvamos pelo que tu és, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos pela beleza da tua santidade, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos porque tu és lindo, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos porque tu és a coisa mais importante da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos pelo teu trabalhar, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos porque saímos curadas, Pai. Curadas da alma, curadas do Espírito, Senhor. Curadas do corpo, Pai. Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós decretamos Senhor, que nós ressuscitamos, Pai. Nós decretamos vida, Pai. Vida, Senhor. Traga vida pra tua igreja, Pai. Traga vida, Senhor. Vida, Senhor. Vida, Pai. Nós queremos, Senhor, trabalhar, Senhor, com alegria na tua obra. Com alegria na tua obra. E toda honra, e toda glória, Senhor, seja dada pra ti porque tu és digno de adoração, Pai. Porque tu és digno de louvor. Porque tu és lindo. Porque tu és maravilhoso, Senhor. E eu te amo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Porque eu posso sentir a tua presença, que eu tenho e tremo diante de ti, mas tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o amado da nossa alma. Irmãs, você pode abraçar uma a outra. Você pode abençoar uma a outra. Você pode estar sem. Agora, irmã, abençoando a vida da tua irmã. Abençoa a vida da tua irmã esta manhã. Abençoa. Quem sabe ela não recebeu um abraço a semana toda. Quem sabe ela não recebeu um abraço do marido em casa. Quem sabe ela recebeu sua patada essa semana. Quem sabe a semana foi difícil. Mas, irmãs, a semana foi difícil. Saiba que o Senhor tem que ter um óleo bálsamo e sarador na tua vida. Saiba que o Senhor vem pra te curar. Saiba que o Senhor vem pra te sarar. Saiba que o Senhor tem poder pra mudar a situação da tua casa. O Senhor tem poder pra mudar a situação da tua vida. Espero que você saia daqui nessa manhã. Crendo. Crendo. Que 2017 vai ser diferente na tua vida. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém. Certo. Amém. 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 Amém.